Cartou os toquinhos por cima, gol do esporte, Everton Felipe faz a festa da torcida do esporte aqui na ilha. E mais uma vez ele foi lá comemorar o time dentro do esporte. Bem firme o esporte, o chute do Everton, da Marrete, gol do esporte. E mais uma vez ele foi lá comemorar o time dentro do esporte. E mais uma vez ele foi lá comemorar o time dentro do esporte. No pé direito, Everton Felipe, gol do esporte. E mais uma vez ele foi lá comemorar o time dentro do esporte. E mais uma vez ele foi lá comemorar o time dentro do esporte. Avançou por três, avançou, tocou na direita, Rogério bateu, gol! O corte facial de cabeça, Everton Felipe. E o Diego Souza pelo meio, o lançamento é pra ele, pela bola pro Diego Souza, condição legal. A frente cavadinha por cobertura, a frente cavadinha por cobertura da praia. E ali ó, o Bahia tá tão desesperado que os jogadores saem completamente atônitos. Cruzamento, olha o terceiro! Tá! Tá! E aí, André, André, distribui o jogo lá na direita. O Everton Felipe, corre, brinde área, recebeu o André, a chance e o gol! O Everton Felipe vai mandar a bola na área do Náutico. A bola vem por cima! O mesmo Everton Felipe que não ficou satisfeito não, viu? Olha o passe pro Rogério. Passe pro terceiro do esporte. Gol! Mancha com Everton Felipe. Passou mancha. Olha o que fez o Everton Felipe. Mais uma finta e... Acertou, Patrick. Dá um chega pra lá. O Thiago consegue. Roger Cazé, ali acompanhando o esporte. Portagem do Premier Futebol Clube. Olha o Everton Felipe. Mais um lance individual! Everton Felipe agora caindo aqui pelo lado esquerdo. Vai pra cima da marcação do Wallace. Oliveira, linda jogada do Everton Felipe. Bateu pra fora! Xavier. Olha o Felipe aí. Jogada pessoal no meio de dois. Tentou o giro pro meio. Bola deixando a batida! Tolira tenta, avança, abre aqui pro Everton Bahia. Deu uma patinada, perdeu a bola pro Everton Felipe. Resposta do esporte, o Everton Felipe acelerou. Ninguém segurou! Bola na frente! Pro André, pra fazer! Direita pro Everton Felipe. Pra encarar a marcação do Caju. Lá pelo meio de Nilson. Everton Felipe. Bom corte pra cima do Caju, vem o cruzamento rasteiro. Vanderlei! Ali por dentro o Sarginho. Rio Everton. Lindo, o drible pra cima do Cristian. Arriscou, tira a bola. Carimbo viu o... Olha o toque errado do São Paulo! Producionou essa chegada agora aqui do esporte. Que jogada espetacular! Limpou, bateu na hora de finalizar, né? E presente. No intervalo, então, tem o golaço do Daniel Alves. Tem o Cristiano Ronaldo decisivo mais uma vez. Tem mais de Real Madrid. Júlio vem aí, mais uma vez. Já chega lá na direita, pra Everton Felipe. Saiu bem do Marcelo Oliveira. Fez uma meia lua e... Entrou na área e o árbitro tá marcando o pênalti! Pênalti para o esporte em cima de Everton Felipe. Aos 27 do segundo tempo. Pênalti para o esporte. O Rodrigão escorregou, já vai caindo. Lá vem o esporte com Everton Felipe. Já! Marco Júnior. E a gente já na marcação. Marco Júnior. Pendeu. Tinha opção do Wellington mais atrás. Demorou pra fazer o passo. Vai! Vai! Everton Felipe. Fez o corte por dentro. A cobertura do gol. Seguros. Público total aqui na fonte 9. Boa! Parabéns ao torcedor do Bahia. Grande público. E olha que grande finta. Olha o esporte tentando... Muito desequilíbrio. Lá vem o esporte. Everton Felipe. Se quiser no meio, o índio. Pode pintar o terceiro na trave! O jogo é muito bem disputado. É bom de se ver pra quem gosta de tática, mas pouco emoção. Vai lá Everton Felipe. Daqui a pouquinho tem o gol. Toque na trave! Olha o lançamento pro Everton Felipe. Escapou do Ricardo Traes. Da corrida já. E aqui na Cira Goniá. Então a gente vê Everton Felipe. E aí 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 Gêneros Tito Felipe faz o cruzamento. Chegada do outro lado. Batida! Minutinhos O Revolete Escapou bem ali da marcação Everton Felipe Henriques Gira trabalha a jogada na direita aqui com Samuel Xavier A categoria Boa jogada do Everton Felipe Patrick na boa Na raça Na vontade Sobra do esporte Everton Felipe Driblou Na linha de fundo Mais um drible Do curado Buscando Do outro lado O Bruneta Acabou sendo desarmado pelo Xavier Felipe E o Ronaldo Alves Obedeceu Mena avançou Everton Felipe Lindo drible Mais um drible Jogadaça De Andorques O esporte vem com Everton Felipe Tenta partir pra cima ali do Fagner E recomeçar mais atrás Precisa do resultado Pra chegar a semifinal Bem o Everton Felipe Faz um partidaço O Everton Felipe Puxa o ataque pela esquerda Comena De novo o Everton Puxado pela camisa Se arruma o esporte Everton Felipe Deixa pra trás O René Júnior Aí o Everton Passa pra Reinaldo Everton Felipe Revolução pra ele Com espaço Pela direita Diego Souza se apresenta Faz o toque no meio O Diego Deixou o André Bateu Olha só o espaço lá Pro Arsenal Aliás nessa situação de centroavante O Botafogo tá negociando com o Brenner do Internacional A Leone contra o Everton Felipe Melhor pro Everton Felipe Que entrou muito bem no jogo o Everton Felipe Ele trouxe o time do Espírito Do Cristóforo Teve a chance do terceiro gol Recuperou Everton Felipe Suspendeu a chance O toque de cabeça Pra fora Mas ele conseguiu soltar o jogo com o Mina Trabalha mais na frente ali Com o Everton Felipe Marcação do Mike Everton consegue girar Mais uma finta do Everton Mais complicada Nessa equipe Como não foi o caso de hoje Atuando na função desse 10 Um pouco mais adiantado Com relação à linha Opa é pra... Opa é pra... Opa é pra...